Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o AutoIt, a gente vai estar vendo o input box e aprendendo a mexer com o operador ternário, input box acho que a gente já viu, então aqui a gente coloca o título, input box é uma caixa de entrada, para quem não viu, ela recebe valores do usuário digitados e aqui eu coloco a instrução para a pessoa, digite um valor, embaixo eu vou exibir tudo em uma message box e vai exibir esse texto, o valor é e a variável valor que tiver dentro dela, ela vai guardar o que vier da input box, aqui eu vou colocar também um delay para poder ela fechar sozinha, 2 segundos, vamos fazer um teste, digitei um número qualquer e a message box exibiu para a gente, beleza, agora aqui eu vou criar uma estrutura com o if e else, depois eu vou repetir ela com o ternário para mostrar a diferença, então aqui, se a variável valor for diferente de 0, a variável valor vai receber esse texto aqui, a message box vai mostrar, vou colocar um número qualquer, o valor é diferente de 0, beleza, se eu digitar 0, a gente só exibe que o valor é 0, agora vamos mudar o texto com else, caso o valor for igual a 0, a variável valor vai receber esse texto aqui, igual a 0, vou fazer um testezinho, o valor é igual a 0, beleza, agora vamos substituir essa estrutura aqui, pela estrutura do operador ternário, então é o seguinte, a gente coloca uma variável, vou usar a mesma, o valor, ela vai receber, se caso o que tiver aqui dentro do parênteses for verdadeiro, a gente coloca uma interrogação, ela vai receber esse texto se for verdadeiro, se a variável valor for diferente de 0, caso não seja, ela vai receber o texto na frente dos dois pontos ali, então, valor recebe, se for verdadeiro o primeiro texto, se for falso, o valor vai receber o segundo texto, pode ser valor também, qualquer coisa, não precisa ser só texto, vamos fazer um teste para ver, dois, o valor é diferente de 0, se eu colocar um 0, o valor é igual a 0, funcionou direitinho, se eu remover aqui, a input box, vou colocar o valor direto, o valor é igual a 0, não tem nada, se eu colocar um número negativo, por exemplo, também funciona, o valor é diferente de 0, então, essa é a estrutura do operador ternário, os parênteses aqui não são obrigatórios, é só para mostrar como funciona, até a próxima aí galera, valeu! E aí 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 E aí